Salve, salve, meus camaradas consagrados, fãs dos canais S-Gamers, assim espero. Eu sou o Ferragrove e hoje é mais um vídeo de vamos falar sobre alguma merda que aconteceu por aí, ou alguma coisa boa que aconteceu por aí. Bom, hoje, segunda-feira, dia 26 do 10 de 2020, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai diminuir o IPI dos jogos em 10% mais ou menos. Aí todo mundo está comemorando, tem pessoas que estão sendo mais realistas, tem pessoas que estão achando que é um começo, então eu vou dar uma palhinha sobre isso, com um pouco que eu pesquisei sobre isso, com um pouco de entendimento que eu tenho, tentar elucidar essa questão mais breve possível e também de forma mais clara para que todos tenham entendimento sobre o que vai impactar esse imposto da prática, assim, no real. Isso vai chegar para a gente? Então vamos lá, vamos começar olhando essas notícias. Então vamos lá, eu peguei aqui a notícia, saiu no IGN, até aqui no Vox, e o pessoal está tudo colocando, né, que o presidente anunciou por via do seu Facebook, que vai ter uma redução do imposto, né, isso já foi feito ano passado, que ele reduziu as alíquotas do IPI, estava variando entre 20,50, foi para 20,40, e agora deve ser entre... passa a variar entre 16 e 40, agora deve ser entre 6 e 30, uma diminuição de 10%, até que a IGN coloca que assim como foi em agosto de 2009, a redução dos impostos não representa uma diminuição imediata nos preços dos consoles e de acessórios comercializados no Brasil. Por enquanto, empresas não revelaram quaisquer planos de alteração nos preços dos produtos. Também essa notícia aqui, né, de hoje, 6 e 46, eu estou gravando o vídeo mais ou menos às 7 horas, então é provável que ao longo dessa semana, ou das próximas semanas, a gente tenha aí algum anúncio de possível redução de jogo, né. Aqui na Voxel também, eles já nem falam a questão da impacto, né, eles só noticiam a informação feita. O presidente Bolsonaro, né, e tem os sabichões aqui, manjadores que estão dando os seus pitacos. Eu peguei uma notícia daqui do ano passado, de quando, até no título aqui até um pouco, normalmente títulos de notícias não configuram o que é a matéria, né, mesmo com redução de impostos, o Sony não produz mais o PS4 no Brasil. A Sony parou de produzir o PS4 no Brasil em 2017, eu vou chegar a isso lá na frente. E aqui foi quando teve a primeira redução, e o que impactou nos preços foi em torno de 200 reais, mais ou menos. Então, o PS4 Slink estava saindo por 2.600 em algumas lojas, está aí por 2.400. Isso em lojas oficiais, no mercado cinza a gente sabe que funciona diferente. O Pro estava saindo por 3.000 e por 2.800. Lembrando que esses produtos são importados. Os Playstation VR, 2.600, praticamente o preço de um console novo. Dosshock 4, isso na época, né, hoje está até um pouco mais caro. Até por questões de economia, pandemia, etc, que a gente sabe que está valendo. Aí as pessoas perguntam, porra, fera gruja, mas isso daí não é um começo? Ou isso, ou antes disso? Beleza, então os meus joguinhos vão ficar baratos? Calma. Esse imposto só impacta na questão de consoles e acessórios. O jogo em si não muda. Tem que lembrar que jogo é caro. Aqui nesse momento, o dólar turismo está 5.88, o dólar comercial 5.62. Em média, jogos novos saem lá fora por 60 dólares, eles querem aumentar por 70 dólares. Então se a gente fizer uma conta aqui, 60 vezes 5.60, uma conta bruta, sairia por 330. Isso até bate de acordo com alguns preços que a Sony está lançando agora, de jogos novos saindo por até 300 reais. Antes, alguns lançamentos saiam por 250. Então, tem que atender e aceitar que jogo no Brasil não é algo acessível para todo mundo. É algo que... Daria para dizer que é de elite, porque é da classe média, mas não é algo que dá para comprar fácil. Você tem que fazer uma dívida, partindo várias vezes, ou tem que esperar passar muito tempo e ele ir desvalorizando com o tempo para ficar um preço mais acessível, que você consiga acessar e possa comprar. Então assim, até dando uma palhinha, isso é um dos motivos até de jogo ser realmente caro, que eu apoio iniciativa como Game Pass. Porque pagar um valor de 14 reais por mês vai aumentar para 27. Ainda assim, pagando 27 reais por mês e tendo uma penca de jogos para você jogar, jogos bons, bem legais, eu acho que para o Brasil, que é um país de terceiro mundo, isso é muito bom. Aí eles vão falar, mas Fira Groove, a gente tem que comemorar, porque é um começo, é quando pelo menos alguma coisa está sendo feita, está sendo melhorada. Gente, vamos com calma. Tem que ter um certo cuidado com esse tipo de coisa, porque isso é politicagem. Esse tipo de coisa acontece em vários segmentos, não só nos jogos. Os jogos viraram a bola da vez lá em 2011, eu até separei aqui sobre o jogo justo. Para quem não se lembra, isso aqui aconteceu em 2011 e todo mundo criticava, porque falavam-se que a taxa de importação chegava aos 72,18%. Isso aqui está desatualizado e não é bem exatamente isso. Tem muita questão da margem de lucro. Na época, o movimento buscava separar o jogo do trigo, porque falava que jogos estavam na mesma categoria de jogos de azar, estava tudo junto. E aí jogos saíam de 250 e a estimativa é que baixasse para algo em torno de 100 reais. Lembrando que em 2011 era uma outra economia, o Brasil estava em um outro momento, não tentando entrar muito em um assunto político, mas era um outro momento, então até fazia sentido. A questão é que não evoluiu muito. Até quando fiz pesquisa, a gente entenda até questões de a polêmica com o criador do jogo justo, como foi o dia. Eu lembro nessa época que eu comprei dois jogos do Nintendo e por 100 reais cada um. Teve um que valeu muito a pena, porque veio com controle também. Tem alguns aqui criticando, como o Clube do Hardware, o Fórum, a farsa do jogo justo. até essa questão da polêmica por causa de uma entrevista que ele deu em que um possível imposto no Steam. Ele acreditava que o Steam vinha aqui fazer o que queria e não pagava imposto igual aos outros lojistas. Acabou ficando claro que o próprio Moacir, cheguei a conhecê-lo, é um cara gente boa, conversa tranquilo. Hoje ele trabalha bastante na área de e-sports, que tem crescido bastante nos últimos anos, como Overwatch, Rainbow Six, CSGO, League of Legends, que é um dos maiores também. E na época o pessoal acabou criticando em relação sobre isso. Ele até falou, o imposto por não ser regulamentado, ou seja, não existir é uma coisa que acontece no mundo inteiro, é uma ação gostosa. Mas eu gostaria que essa mudança acontecesse de uma forma mais tranquila, com uma regulamentação bacana. E não da forma que está acontecendo. Porque se não acontece o seguinte, um político maluco aparecerá e vai começar a taxar tudo loucamente. Não acabou acontecendo isso e também não teve imposto no Steam, que era muito mais acessível para os consumidores brasileiros do que, por exemplo, comprar jogos originais do PS3 nessa época. No Brasil, a gente também tem que tomar cuidado, porque desde a época da pirataria a gente ficou meio mal acostumado, achando que jogo era 5, a 15 reais, mais ou menos, no camelô. Não é esse o valor de um jogo. A gente vê hoje quanto que jogo é caro, porque leva um gigantesco trabalho em cima disso. Ele até coloca aqui, na verdade, foi uma falha mesmo, talvez na intenção de valorizar o Brasil, dizendo que nós somos qualquer um, coisas traseiras para chegar e pisar. Realmente, cabe em ser interpretado da maneira errada, por isso acabou mexendo com pessoas que compram jogos digitais. Essa entrevista que o TechTudo fez com o Moacir na época em relação a essa questão do jogo justo. Essa entrevista aqui já é o quê? de 2013, em 2012. Ou seja, há oito anos atrás. Então, se a gente tinha que comemorar um começo, talvez teria sido aqui, há oito anos atrás. E a gente viu que, de fato, não mudou muita coisa. Acabou não mudando muita coisa. depois eu fui atrás aqui de uma outra matéria. Isso porque teve outros, teve ano passado e vira e mexe aparece algum político falando, vamos reduzir o custo dos impostos, dos jogos e vamos melhorar o nosso cenário. E acaba não melhorando muita coisa, porque uma redução de 3 mil para 2.800, convenhamos, ainda não é para qualquer um. Uma redução de 3 mil para 2 mil já começa a ser diferente. Lembrando que videogame também é caro. Se a gente pensar que o PS5 original está 499, caralho, sempre há a braba errada aqui. Puta que pariu, isso é muito burro, velho. Está de 499, 500 dólares. Vamos colocar, então, 500 vezes 5,62. Sai mais ou menos 2.800, quase 3K. Isso puro, sem imposto nenhum, só tendo base no dólar e no preço. Não vou colocar 499, porque a gente sabe que é 500 dólares. Já é algo caro, já é um preço caro. A gente sabe que, conforme os anos, vai caindo um pouquinho o preço. Isso é normal. Eu achei uma matéria legal aqui do TechTudo, em que ele fez uma comparação em relação aos lançamentos do PS4, PS3 e PS2 oficiais no Brasil. Aqui falando que hoje o preço oficial já é de 5.000, 4.500 para a versão digital e o Xbox Series X é 5.000 e 3 o Series S. 3.000 ainda, dentro do cenário, ele é, de fato, mais acessível, mas na realidade não é tão acessível assim, ainda mais pelo momento que passamos. E ele coloca aqui a questão de no ano 2000 o PlayStation 2 foi lançado lá fora e no Brasil ficou fora do lançamento devido a preocupações com piratarias e um problema legal de outras empresas nacionais possuírem as marcas PlayStation e PlayStation 2. Ele não colocou aqui, mas era a Gradiente. No entanto, o PlayStation 2 seria o primeiro console da Sony a chegar oficialmente no Brasil. No final de 2009, nove anos depois, quando o PS3 já tinha sido lançado, ela anunciou o PS2 no Brasil. tem um pouco a ver com a questão de eles conseguirem tirar da Gradiente os nomes e os direitos da marca PlayStation. O que acontece? Só para explicar um pouquinho isso aqui, bem por cima para ter uma noção. Antigamente, as empresas daqui compravam o nome para poder lançar o console aqui, para fazer meio que o meio termo, em vez da empresa vir direto para cá, o que teria custos de logística, daria um certo trabalho, ela fazia uma parceria, a empresa daqui comprava o nome e aí lançava aqui. A Gradiente fez isso com o Nintendo, o Super Nintendo, e com o PlayStation 1 e até com o PlayStation 2. Enquanto que a Tectoy fez com o Master System e faz até hoje. Fez com o Mega Drive também, se eu não me engano. Então era isso que acontecia. e aí ele já... No início das vendas do PlayStation 2 nos Estados Unidos em outubro de 2000, o console era vendido por 300 dólares. E o dólar no Brasil estava variando entre 1,92 e 2 reais. Daria um valor aproximado de 575, sem considerar impostos. Quando o videogame chegou oficialmente em 2009, seu preço nos Estados Unidos era de 99 dólares, 100 dólares. O dólar era 1,73, o preço oficial era de 800 conto. No Brasil. Tem a questão do imposto, que eles falam que seriam 461. Aqui começa mais ou menos essa questão de puta que pariu, imposto alto pra caramba. E a gente comprava no mercado cinza, nós não pagávamos 800 reais. Ainda mais nessa época de 2009, todo mundo já tinha um PlayStation 2 e pagava bem mais barato que isso. O PlayStation 3, quando saiu, ele era bem caro, era 600 dólares com 60 gigas e 500 com 20 gigas. O dólar estava a 2,69 e que se converteria em preço por volta de 1,200 e 1,72. O lançamento oficial do console no Brasil só foi realizado quase quatro anos depois, em agosto de 2010. O chegou-o, já que já foi o PlayStation Slim e custou um valor de 2K, 2 mil. Nos Estados Unidos, esse mesmo valor é vendido por 300 dólares. O dólar estava relativamente baixo, 1,76, algo que daria por volta de 576 reais, sem impostos. Aqui ele coloca que os jogadores mais velhos se lembram que os primeiros contatos foram de modelo importável que custava 8 mil. Sinceramente, eu nunca vi alguém que pagou 8 mil em um PS3. Então, não sei de onde ele tirou essa informação e quem foram as pessoas que compraram. Entendeu? Não estou dizendo que é mentira, só dizendo que eu não vi. Até onde eu vi, o lançamento ficou entre 3K e depois no mercado cinza estava saindo por mais ou menos isso mesmo, 2K e acabou diminuindo quando veio o valor oficial. A gente sabe como o mercado cinza funciona. Foi nessa época também que a Anatel começou a homologar os consoles porque eles tinham acesso à internet. E aí vem a grande questão, o PlayStation 5 veio com o PlayStation 4. O PlayStation 4, a gente lembra que com o dólar a 2,32 os impostos de importação elevaram seu valor e o preço no Brasil ficava em torno de 1.850 dólares porque saiu por 4K. O Lorde Eternal do Uol Jogos chegou a comprar por esse valor, mas o mercado cinza não saia isso e o jogo quase caiu. A questão é, então assim, vamos parar por aqui para pensar o seguinte, puta que pariu, imposto, né? Na época, a Sony lançou aqui um gráfico simples para entender o porquê que do preço do PS4 no Brasil um exercício nada simples. 858 seria o preço de transferência do PS4, preço bruto. E aí vem taxa de importação, ICMS, imposto de MVA, ICMS estadual, COFINS, PIS e o IPI que é o maior imposto, né? Detalhe que as emendas do Bolsonaro só mexeram no IPI, até porque esses impostos são estaduais. aí daria 2.524 mais isso tudo, esses dois aqui são de importação, esses três são de importação, né? Na real. E aí você tem a margem do varejista mais a margem do distribuidor Sony Brasil, 875 reais, chegaria no valor de 4.257, 4.000 porque eles dão desconto 4K. a grande questão, e aí que é o X da questão que a gente tem que parar para pensar, porque é até bem mais detalhada a questão de valores exatos, de quanto que foi, né? A gente vê que o IPI é o mais pesado, né? mas o ICMS também pesa bastante, COFINS, então assim, o que eu quero dizer é que mexer só no IPI não vai ter uma, vai ter uma diminuição muito fraca do que a gente realmente precisaria para estar um pouco mais acessível. A questão que a gente tem que lembrar é que o... até até aqui, ó o... o Xbox One, que também custava 500 dólares nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil por 2.200 reais, pouco mais da metade do Playstation 4 que possui preço sugerido de 400 dólares lá fora. Ao G1, Stanley, disse que isso seria possível com subsídios massivos ou fabricação local. Esse é o ponto que a gente tem que realmente cobrar que algo seja feito. É na fabricação local que preço cai, porque você tira o preço da importação, começa a fazer por aqui, que já é o que acontece com os jogos, os jogos saem mais em conta. Mark Stanley diz que a Sony está fazendo todo o possível para reduzir o preço do PS4. Essa matéria aqui, se eu não me engano, é de 2013. Muita gente reclamou em relação a isso, fez memes, etc. E aqui ele coloca, a Sony planeja produzir o Playstation 4 no Brasil, o que diminuiu o preço do console em até 50%. E diminuiu, porque eles começaram a fabricar em 2014 e pararam em 2017. 2017. Se eu pesquisar aqui, preço oficial, PS4 brasileiro, PS4 fabricado aqui. Essa daqui já é de quando teve a diminuição, né? Mas eu queria... Vou ter que pesquisar aqui, né? Mas provavelmente a gente acha aqui quando que o valor diminuiu, quando ele lançou oficialmente. mas eu lembro de ter pagado algo em torno de dois mil e pouco, dois mil e cento, às vezes eu pegava até por mil e oitocentos em promoções. Então, assim, já é bem mais acessível do que pagar quatro mil reais, né? Então, assim, a questão do imposto é legal? É legal, é ótimo, mas isso é uma questão que, para o momento atual, para ter realmente impacto, não é eficiente. É esse o ponto. Quando as pessoas alertam, é para entender essa questão. É legal? Lógico que é. Ninguém está questionando isso. Mas o problema é que não é suficiente. Ah, mas Fera, agora vem o começo. O começo a gente teve aqui no Jogo Justo em 2011. Nessa mesma época, se eu não me engano, era governo Lula, logo depois teve o governo Dilma e o ministro da cultura era o Gilberto Gil. Eles chegaram a lançar alguns pacotes de incentivo para que possa ter... eu vou pegar um vídeo aqui de um cara ou colega, um camarada, o Panda dos Games, ele fez um vídeo falando sobre isso, não vou dar play para o Panda não me dar strike, ele comenta também de uma live do Nautilus falando um pouco sobre essa questão de engrenhamento incentivo. quando você incentiva em jogos e em preços eles sempre colocam a premissa de que o mercado vai crescer. Mas tem que pressionar, não adianta fazer o momento e depois parar no momento que você conseguiu o que você queria. Seja uma conquista pessoal, uma posição numa escala do governo, por exemplo, ser candidato, ser eleito deputado e aí ter a sua vida feita e depois não preciso mais fazer isso. Ou só vou fazer quando a minha popularidade estiver baixa e eu precisar subir um pouquinho fazendo uma medida populista, mas que não vai ter impacto real no bolso de quem é mais humilde, de quem não tem poder aquisitivo tão alto para comprar um console tão caro. Então, gente, é mais ou menos essa a ideia com vocês. É um começo? Não é um começo porque já tivemos muitos começos e ainda assim a coisa não degringolou. O que a gente devia pesar era fazer essa questão de fabricar no Brasil. Até conversei com um colega que entende bem mais de economia que eu, ele fala se o governo chega e anuncia que faz uma parceria com os principais fabricadores de consoles, Sony, Microsoft e Nintendo, para juntar as três e produzir aqui no Brasil, começar a fabricar o Brasil, aqui em Manaus, um setor exclusivo. Pode ser em Manaus, na região sudeste, que é onde tem mais consumidor, no nordeste, que está bem valorizado, está crescendo bastante. Citando um exemplo de colocar, talvez fosse muito mais efetivo e a gente tivesse uma redução bem mais significativa do que reduzir, por exemplo, de R$ 5.300,00. Na melhor das hipóteses, pagar R$ 4.700,00 no console ainda é muito pesado para a grande maioria dos brasileiros. Então, sempre pensa nessa questão e seja um pouco crítico. Até eu vejo aqui que apesar de diversos comentários divergentes, a maioria concorda que o impacto vai ser muito pouco, vai ser um impacto praticamente inexpressivo no preço mesmo do console, porque não é só questão do imposto, o imposto tem a maior porcentagem? Tem, mas tem ainda a questão do dólar, porque nessa época aqui do Playstation 3 e Playstation 2 a gente tinha um dólar bem baixo, R$ 1,92,00 e aqui estava até R$ 1,76,00 e ainda assim veio caro, então assim, a gente tem que atacar essa frente de que dê incentivo geral, seja na produção de jogos, que é algo que começou a ser engatinhado e parou, que é algo a longo prazo, e medidas de curto prazo como essas de incentivar a fabricação aqui no Brasil. O que o próprio Mark Stanley falou, subsídios macios, se o governo tem realmente interesse em investir nessa área, como até hoje não o governo realmente teve, foi muito mais iniciativa das empresas do que do próprio governo, provavelmente nós veríamos reduções significativas. Aí você me pergunta, por que não faz isso? Porque ninguém cobra, ninguém cobra esses caras. E outra, 5k o preço do console, tem nego que vai lá e compra, faz em 12, em 24 vezes, fica 2 anos pagando a porra do videogame no lançamento pra dizer que tem. Só incentiva esses caras a fazer isso, então tem que ser mais crítico. É legal essa medida? É. É eficiente? Infelizmente não, precisa, não vou falar assim que nós temos outras prioridades, porque isso pra mim é demagogia, eu tô olhando a questão da medida em si, que a gente tem que ser crítico e dizer, pô, legal, mas por que agora também, pra gente ter um incentivo melhor, não entre com o governo ou não negocia com as empresas fabricação local desses consoles? Não precisa ser pra agora, 2020, pra 2021, pra 2022, enfim, as equipes que o presidente Bolsonaro coloca estão aí pra trabalhar e tem que ser cobrado, porque lembra sempre, políticos trabalham pra nós, nós os elegemos, nós os devemos cobrar, eu não elegi Bolsonaro, o pessoal sabe que eu sou de esquerda, mas tem que ser cobrado, então quem elegeu é o que tem que mais cobrar, porque ele te representa, você escolheu ele pra te representar, então cobre. Já reduziu o imposto? Pô, da hora, presidente, mas agora vamos pro próximo passo? Vamos incentivar pra produção aqui, fabricação local, vamos chamar as empresas e trazer pra cá, dar um incentivo, tudo bem que pandemia tá tudo foda pra caralho, mas vamos mexer, vamos trabalhar. A nossa função é cobrar que isso seja feito e ser crítico e consciente, então sejam críticos, pensem sobre isso e reflitam. E é isso, eu vou ficar por aqui com esse vídeo, se você gostou, não gostou, deixe sua opinião aí embaixo, comentário é sempre muito importante, a gente tem aqui as nossas redes sociais, o canal lá no roxo, onde eu faço live de segunda a sexta-feira das nove horas às onze horas, às vezes passo um pouquinho, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas de segunda a sexta eu tô lá, sempre depois das nove horas, é muito importante a sua presença pra que a gente possa continuar produzindo os vídeos e continuar com as lives. Não se esqueça que eu não vivo disso, então assim, é difícil criar conteúdo massivo, direto, igual muitos outros criadores fazem, eu faço quando é possível, da forma simples, da forma que eu posso fazer, mas sempre tento agregar o melhor tipo de informação e ser o mais transparente possível com os viewers que me veem e ser claro. Mas é isso aí, comenta o que você achou sobre essa questão da redução, sobre o vídeo, o que você pensa sobre isso, o que você acha que pode ser feito de melhor, qual que é a sua opinião. Deixe o comentário curtir e passe a palavra pra frente. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho